Festas e Eventos TV é um oferecimento de Noiva Fashion 2013. Tudo o que você precisa em um só lugar, de 15 a 18 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Olá, eu sou a Cris da Veromundo Turismo. Estamos participando do concurso cultural do Noiva Fashion. Escolhemos Santiago do Chile. Será um final de semana com direito acompanhante. Você pode desfrutar da cidade, conhecendo o Mercado Central, tem o bairro Boêmio, que tem muitos restaurantes novos com noites temáticas, com música ao vivo. Fora isso, na Redondeza de Santiago, você pode encontrar vinícolas, pode conhecer Vina Del Mar e Valparaíso. Enfim, fazer uma viagem maravilhosa. Esperamos você no Noiva Fashion. Legendas por TIAGO ANDERSON